Fala galera, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Jubiscast da CVDU, que honra! Que estreia, né Bárbara? Bem-vindo, João Ricardo! Eu tô me sentindo ainda mais em casa agora nesse Jubiscast, tá super legal. E do meu lado, pessoal, não só a minha chefe, mas a minha veterana também da faculdade. E olha o convidado de hoje. O convidado de hoje é ser pesado, pesado. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o Luciano Cabral, presidente da CVDU. Big Boss! Para os íntimos, Lucy. Bem-vindo, Lucy! Eu espero que o pesado da Bárbara seja em referência ao cargo, não é? Claro, claro! Ex-atleta! A modalidade também, né? A modalidade, a modalidade, mas ela é meio médio, ela é levinha. Eu quero perguntar, pra quem não sabe também, o Luciano competia, competiu em Jubis, né? Competiu em Jubis, competiu em Jubis, sim. Qual o seu esporte? Qual o seu esporte? Competiu em Jubis no judô, categoria meio e médio, era mais levinho, mas era bem descontraído também. Medalhou? Não, não medalei no Jubis. Tá vendo que é difícil, né? Tá vendo? Não medalei no Jubis. Vai falar o ano ou não? Lembra ainda? As contas. 94. Quantos anos você tinha? A Bárbara... Quantos anos você tinha? 94 não era nem nascido. Tá nem nos planos ainda. Nem me enche, imagina! Luciano, bacana demais, você tá revivendo, então todo ano você revive essa competição de 94, afinal, é uma competição que completa agora 69 edições. A gente teve umas edições diferentes agora por conta da pandemia, mas quase 70 anos, né? Já dá pra criar uma expectativa pra... Deve ser sete décadas uma grande festa, né? A diferença é gigante, assim. Quando eu lembro, quando eu participei, a gente, na verdade, nem me preocupava em medalhar, porque o objetivo do Jubis para a maioria dos atletas era vir ao Jubis, que era uma grande festa, assim. A qualidade do evento não existia e o valor técnico não tinha muita importância. A não ser quando era uma seletiva pra um campeonato mundial, pra um ano vencido. E aquilo que acabava me incomodando, porque a gente via que poderia ser um grande jogo, ser uma grande estrutura. Então, hoje, a cadeia de edição a gente tenta oferecer o que a gente não tinha quando nós éramos atletas. E o que é a principal coisa, assim, que você percebe de diferença e que agregou aos jogos e ao peso que ele tem hoje no cenário nacional? A Bárbara, sempre tiveram recursos pra jogos. Os recursos nunca faltaram, sempre, claro, às vezes mais ou menos. A questão era a vontade de fazer. Então, por exemplo, o Jubis, eu dormia no colchonete no chão, dormia em arquibancada, não tinha refeitório, cada um chegava como queria. Eu lembro que o Jubis eu lutei, montei o tatame, arbitrei e ainda estava controlando a competição porque não tinha nada. Tem gente que ainda reclama hoje, hein? Então, hoje a gente tenta oferecer esse padrão de hospedagem, a gente seleciona os hotéis, hotéis de uma qualidade melhor. Preocupação com o aspecto técnico da competição, os equipamentos esportivos seriam da melhor qualidade que a gente dispõe no Brasil. Com a refeição, as refeições, a alimentação, ela é balanceada, tem nutricionista, ou seja, todo serviço. O que o participante encontra no Jubis hoje, sem modéstia nenhuma, em alguns aspectos, hoje supera até os Jogos Sul-Americanos, ou Jogos Sul-Americanos em alguns momentos, ou em alguns serviços. A gente procura oferecer o que tem de melhor de serviço para que eles se sintam atletas sendo atendidos em sua plenitude. É isso. Você lembra que ano, aliás, onde foi o Jubis em 94? Aqui em Brasília, foi a retomada. Na verdade, eu era universitário e eu tinha lutado o Jebs, e aí todos os mais velhos falavam em lutar o Jubis. E aí, quando eu ingressei na universidade, a Sabedão estava sem funcionar e não acontecia o Jubis. Quando eu estava formando, foi a retomada do Jubis. Eu falei, ah, eu vou no Jubis. Então, eu vim aqui, foi a retomada aqui em 94, foi um bom Jubis. Nós ficamos hospedados nas escolas aqui, mas para a retomada foi um bom Jubis. E falando em retomada, o Jubis esse ano também é uma retomada, né? A gente fez ele ano passado, ainda em pandemia, com um cenário muito diferente de máscara, algumas restrições. E esse ano, voltamos a pleno vapor. Como é que é essa diferença, tanto para o Jubis em si, mas também para a cidade, para todo esse cenário em volta? O ano passado foi muito importante, porque a gente fez um Jubis durante a pandemia. Decidiu por fazer com a cidade em lockdown. Então, existia toda a preocupação por conta do Covid, todos os cuidados que eram necessários. E acabou que a cidade não pôde desfrutar dos jogos, nem os atletas desfrutaram da cidade. Então, voltar para a Brasília foi importante. A gente está sentindo isso, né? Quem anda por Brasília, encontra atletas em todos os ambientes de Brasília, os shoppings, os centros, os hotéis. A gente consegue ver a população nos locais de competição. Então, de fato, a gente colocou o Jubis em Brasília esse ano. O que é legal comentar é que, para o pessoal entender, o calendário da CBDU, os jogos que acontecem ao longo de todo o ano, eles são seletivos para outros eventos importantes e não só isso. Eles também definem um atleta que pode receber uma bolsa em uma universidade particular. É dessa maneira que acontece, né, Luciano? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está acompanhando. Os jogos têm todo um processo, na verdade. Ele começa dentro das instituições, quando ela forma suas equipes. Depois eles jogam uma etapa estadual. Aí saem as equipes, ou os atletas vencedores, vêm para o Jubis aqui na fase nacional. E daqui a gente seleciona para os campeonatos internacionais, que podem ser sul-americanos, pan-americanos ou mundiais. Esse processo, ele oferta bolsas de ensino. Nós contabilizamos bolsas que são relevantes, bolsas que têm descontos a partir de 50%. Então, na nossa última contagem, isso gerou um programa de aproximadamente 16 mil bolsas. Ou seja, a gente causa um impacto significativo na vida de 16 mil jovens, que só conseguem estudar porque disputam as competições geradas pelo calendário da CBLU. É um número impactante, mas é um longo caminho que a gente tem a trilhar quando a gente fala que são 8 milhões de jovens no Brasil com idade para o ensino superior. Eu fiz essa cara aqui, pessoal, porque vocês não estão aqui ao vivo com a gente, mas esse aquário, com esse estúdio, é no meio do Boulevardes Atletas. Tem uma quadra de handball aqui do nosso lado e uma de basquete aqui na frente. E hoje é dia de semifinal já, então assim, está empolvoroso isso aqui. Jogos muito aquecidos, Brasília está aquecida. Eu estou sentindo que esse pessoal dominou Brasília, afinal a gente está falando de mais de 7 mil participantes que estão participando dos Jogos Versailles Brasileiros desse ano. E, Luciano, o que você sentiu então de Brasília? Você que frequenta aqui a cidade, a CBDU tem sede aqui em Brasília também, né? Você falou que o pessoal movimentou, mas o que você sentiu e já dá para falar desses Jogos Universitários agora de 2022? Já, no aspecto contativo é o maior. A gente tem conversado bastante. O desafio é esse cenário gigante, né? Porque os Jogos do ano passado, eles foram qualificados como a melhor edição. A gente conversando com os participantes, tudo indica que essa edição vai superar a edição do ano passado, né? Nós temos modalidades aqui que estão sendo um grande destaque, como o break, o cheerleaders, o skate. A gente tem um grande público assistindo, não só dos atletas participantes, mas públicos de fora. Ontem eu vi uns pais aqui na Arquimacada que vieram assistir seus filhos jogarem. Então, isso mostra que foi um grande acerto ter voltado para Brasília com esses Jogos. E a gente tem spoilers para 2023? Tem vários spoilers para 2023. É isso, perguntas polêmicas agora. Roda a vinheta de perguntas polêmicas. Luciano Cabral, olhando para essa câmera aqui, e aí o que a gente pode adiantar? Porque isso todo mundo quer saber. O que a gente pode adiantar do calendário 2023 da CBD? Olha, o calendário 2023, ele vai sofrer algumas alterações. A gente deve estar criando outros blocos. Existem outras modalidades querendo ingressar no calendário. A gente está tendo cuidado de escolher, por exemplo, a sede do Jubis Praia. Que seja uma sede que tenha praia com condições de surf, porque o surf vem na fila querendo entrar. Olha aí! Algumas modalidades que passaram pelo nosso programa devem retornar. A gente está estudando bastante como transformar esse ambiente do boulevard. A gente está conversando com algumas empresas, recebemos uma visita de uma empresa aqui durante esses dias aqui, para mapear todo esse boulevard e algumas áreas de competição, para colocar a CBD no metaverso, para aqueles atletas que não conseguem vir ao Jubis, porque não classificaram, poder criar seu avatar, poder acessar de alguma forma, em alguma plataforma, mesmo que ele não tenha um óculos que dê acesso ao mundo virtual, mas que ele possa, através do avatar do seu console, ver o que está acontecendo em tempo real e criar também alguns estímulos. algumas competições internacionais, o exemplo do modelo americano, da NBA, que dá um anel ao atleta, a gente quer criar talvez uma moeda virtual, para que seja esse o presente dos melhores atletas de cada modalidade. Então a CBD vai dar um salto aí para o metaverso em 2023, com certeza. Perigoso, né, se essa equipe aqui representada por mim, pela Bárbara, já trabalha para o Luciano aqui no mundo real, imagina no metaverso, duas versões. É bom que aí vão multiplicar a gente. É isso, vamos... Várias Bárbaras e vários Joins. Pelo amor de Deus, que perigo. Está preparado, Luciano, para enfrentar esse exército aí de exigências também no metaverso? Cara, quanto maior a exigência, mais motivado a gente fica, né? Todo mundo aqui, qualquer um que vive, a Bárbara, você, a gente quer desafios. A gente tem estudado bastante sobre o metaverso. É uma das coisas que a gente tem estudado bastante nos últimos tempos. Eu acho que tem que ir, não tem como retroceder. Nós temos que ir para o metaverso. A CBD tem sido pioneira em vários aspectos. Nós lançamos os esportes antes de todo mundo. Nós fizemos inclusão de fato, quando a gente colocou as pessoas com deficiência para conviver junto, antes que todo mundo, enfrentando discussões de que a favor é contra. A gente sempre tem lançado novidades e o metaverso é uma realidade para a CBDU. Só falta agora dar o start em 2023. Mas a experiência aqui no mundo real continua, né? Porque é o que a galera espera o ano todo, essa integração. A gente está falando de 27 delegações que estão aqui em Brasília, que criaram essa expectativa ao longo do ano todo. E tem Jubis Praia, tem o Jubis Fase Final agora que acontece. Essa experiência continua e cada vez melhor, né? Ah, João, então, isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante com os especialistas do metaverso. Não é criar um mundo virtual e afastar as pessoas. Muito pelo contrário, é utilizar o mundo virtual para aproximar as pessoas. Então a gente quer que as pessoas tenham essa experiência e quer que as experiências para que as pessoas venham para o Jubis e se encontrem presencialmente. Então é conectar os dois mundos e não segregar. Essa é a nossa ideia de metaverso. E dá para falar assim, ó, eu sei que ainda está em negociação, reuniões acontecendo, mas assim, se a gente fosse, ah, vamos supor, a gente pega o mapa do Brasil assim, ó, e aí dá para falar mais ou menos, ah, vamos supor que é mais ou menos ali, é mais ali, vamos... Vamos falar que... Vamos falar, ah, talvez seja uma cidade que faz um frio, tem uma praia, como que dá para falar do Jubis? Vamos falar que Jubis é um conjunto de várias competições. Esse aqui é o Jubão, né? Tem o Jubis praia, tem o Jubis de futebol, Jubis sexo, Jubão, é. Então vamos falar do calendário como um todo. Certeza que o ano que vem, olhando o mapa virtual aqui, nós vamos ao sul, nós vamos ao norte, nós vamos ao nordeste e nós vamos também continuar aqui pelo centro-oeste. Ou seja, Brasil todo atendido pelo... É isso, senhor. Continuamos assim, é. Então não tem desculpa. Mas é isso, a gente está criando essa expectativa e claro que você segue acompanhando tudo e a gente vai trazendo todas as atualizações aqui. Eu tenho uma pergunta que é interessante, vou puxar um gancho seu que você falou da NBA e Estados Unidos e algo que a gente ouve muito, então já vamos deixar as claras. Modelo americano e modelo brasileiro de esporte universitário, por que a gente não pode comparar os dois? Quais são as diferenças? Cultura. Simplesmente cultura e legislação. O modelo americano está totalmente adaptado à cultura americana. É um modelo de negócios, como eles falam, dizem isso total. Mas tem um governo por trás que obriga a qualquer jovem atleta a estudar. Então você não pode ser um atleta olímpico se você não estivesse no superior. Com uma proposta muito simples, a formação do cidadão, seja ele atleta de alto rendimento ou não. A gente não tem essa legislação, também não tem a cultura. Nossa cultura é voltada com a referência equivocada do atleta que não precisa estudar, muito por conta do futebol. Então nós adaptamos o modelo para a nossa cultura e para a ausência de uma legislação ainda, porque existem projetos tramitando na Câmara para poder tornar isso realidade no Brasil. O que a gente tem que analisar é que existem 174 federações filiadas à FISU, que é a Federação Internacional de Esporte Universitário. O Brasil hoje é top 5 entre gestão, organização e proposta de projetos para o esporte universitário. E os Estados Unidos não estão entre os 15. Então o nosso modelo é realmente muito melhor que o modelo americano. Inclusive a gente tem dois convidados no JUBIS, de fora, que vieram ver os jogos, como a gente faz, como é que funciona, para talvez levar essas experiências para lá. Os dois convidados, eles são um suíço e um português. E ontem à noite conversando com eles, a gente falou sobre isso. Eu falei, não, a gente já faz um estudo, a CBLU está entre os cinco. Eles falaram, não, 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 a CBLU é líder em todos os processos. Tanto na parte de gestão, administração, organização de propostas, como também nos resultados. Então você pega esse ano, por exemplo, dos campeonatos mundiais que aconteceram, a gente sai fazendo um ranking que não existe ali na FISU. Campeonato Mundial de Futsal, nós somos campeões masculino e vice-campeão feminino. Campeonato Mundial de Triátil, que foi no Brasil, campeão masculino e vice-campeão por equipe. Se nós somássemos isso, o Brasil estaria também na ponta nos resultados esportivos, no mundo universitário. Então o Brasil hoje lidera esse processo. Isso é um orgulho, assim, não é? A gente tem que falar para que as pessoas saibam que isso é um orgulho. Talvez, Bárbara, e você sabe muito bem disso, a gente não tem tanta visibilidade na mídia convencional. Mas foi uma opção da CBLU fazer isso há um tempo atrás. Nós optamos de conversar diretamente com o nosso público, com os jovens atletas que estão dentro das universidades. Nós iniciamos esse processo 10 anos atrás. Então o garoto que há 10 anos atrás tinha 20 anos, hoje ele tem 30, está no mercado de trabalho, começa a influenciar. E esse projeto a gente criou não para a nossa gestão, mas para o futuro. Se essa plataforma continuar por mais 10 anos, a gente muda a cultura do país. Porque nós temos pessoas com 40, 50 anos que só viveram isso. E aí sim, o esporte universitário será o cerne da matriz esportiva do Brasil. Essa é a nossa proposta, ela é muito objetiva, muito clara. E não é ambiciosa, ela é real porque a gente construiu caminhos para isso. O que é legal é que você traz agora os detalhes importantes, né? Porque o Brasil lidera não só na questão do fomento disso, né? Então, da organização desses jogos que levam em consideração não só a experiência do atleta, oferecer uma estrutura adequada, mas também o nível técnico. E do outro lado, a CBDU fomenta que os times brasileiros representem bem o país. Essas competições, seja sul-americana, seja mundial. E por trás disso, há uma gestão muito grande, muito importante, que envolve vários setores. Tem como você falar um pouquinho disso para a gente? Tem, a gente tem uma quantidade gigante de pessoas que trabalham, que pensam nisso, né? Quem chega aqui encontra tudo organizado, tudo bonito. Mas existe, assim, o trabalho nosso, né? De vocês, nosso aqui. São vários dias, várias horas, virando, fazendo over time o tempo todo. Planejando, pensando, estudando, fazendo planejamento estratégico. A CBDU tem planejamento estratégico. Nosso planejamento alcança 24, alcança 28. Ou seja, tem sempre uma gestão à frente, está planejado, tem direcionamento. A CBDU coloca na sua plataforma custear o planejamento estratégico das 27 federações para que isso chegue aos estados. Ou seja, existe uma quantidade gigante de pessoas que trabalham. Sejam funcionários da CBDU, prestadores de serviço. Sejam pessoas que são contratadas pontualmente. Hoje aqui nós temos aproximadamente 500 pessoas trabalhando diretamente nesses jogos. Aqui tem todo um pré-evento e um pós-evento. Porque aqui a gente já está avaliando, por exemplo, todos os dias de manhã nós temos reuniões. Então nós já estamos avaliando o que a gente pode melhorar para a edição, para a próxima edição. Então é um processo de construção que ele é contínuo. E aí o resultado é chegar ao final na expectativa de que todo mundo venha dizer que essa edição foi muito boa e talvez dizer que seja a melhor edição. Essa é a nossa medalha de ouro que a gente busca. Eu não tenho dúvida não. Olha, para mim já está mais que comprovado. Mas vamos aguardar fechar isso tudo para acontecer. Porque a gente vai mostrar isso. Não é só uma impressão nossa, mas as pessoas. O João está aqui hoje com 22 aninhos, né? 22? 22 aninhos. Quase 23. Quase feita no aniversário. Mas você se engana se você acha que esse é o primeiro jubis dele. É, já tem um... Dois anos. É o quinto. Quarto jubis, né? Quarto jubis já. Está vendo? Todos como parte aqui da comunicação da CBDU. Nunca como atleta, porque eu nunca passei do interclasse lá atrás. Mas, enfim, a gente participa do esporte universitário como dá. E para a gente também é muito orgulho poder levar isso. Além aqui da... Enfim, de Brasília poder. Tem muita gente acompanhando a gente. Sim. Enfim, que torce pelo esporte universitário. Então, a gente participa como dá. Eu nunca mandei muito bem no esporte, mas também na comunicação. A gente fala que todo jornalista esportivo é um grande atleta frustrado. É isso. Então a gente já tentou, mas a gente não conseguiu. Mas tem atleta que dá certo e ainda vira presidente da CBDU ou o Luciano? Como a gente já falou. É requisito para trabalhar na CBDU. É preciso ser ex-atleta. Tem bastante. Quando você lutou o jubis, enfim, praticava o judô, pensava que um dia você ia emergir nesse setor de esporte universitário? Não, muito pelo contrário. Eu queria distância. Para mim, o dirigente esportivo era... Enfim, eu não vou... Eu não cumpri pessoas que eu não queria estar perto, não queria estar próximo. Quer citar alguma brincadeira? Era aquele tipo de pessoa que você realmente não admira de aspecto nenhum. E eu acho que talvez por isso eu acabei tentando fugir, mas revoltado com o que acontecia, a gente acabou criando um movimento ali para tentar mudar. Porque não é possível você ficar ali. Então, aí vem muito do esporte. A gente, quando não compete mais na quadra, a gente tenta buscar coisas para brigar. Literalmente, no meu caso, era brigar na luta. Então, a gente foi mudando o conceito. E hoje, não é só ter sido atleta. É ter paixão pelo esporte. E querer fazer as coisas também. A gente sempre está selecionando pessoas que têm essa vontade de querer fazer. Acho que isso é o segredo. Se você vai fazer bem, errado, se tem processo para melhorar, a intenção de fazer é o que conta para a gente. Então, o que a gente coloca muito aqui é a paixão. A paixão é o combustível para trabalhar conosco, para trabalhar no esporte universitário. Acho que esse caminho aí, as coisas vão dando certo. Ele acha que está dando certo, né? Realmente. Que isso. Quase motivacional do dia. A gente vai colocar aqui embaixo, destacar ela. Você guarda no seu coração. Já guardamos o nosso. Amanhã eu vou ter que reouvir que na hora que eu acordar, assim que eu vou... Claro. O espectador tocar para a gente encarar essa competição que está bombando. Antes da gente encerrar, Luciano, eu queria que você contasse. Recados importantes, né? Eu acho que o principal é deixar esse legado que está tendo já o esporte universitário. A gente falou bastante das pessoas que estão envolvidas, dos atletas, a quem faz tudo isso, né? E são milhares, enfim, ao longo do ano todo. Mas isso tem um impacto muito grande nessa relação, não só do aspecto econômico da cidade, mas do impacto do esporte universitário na vida de muita gente, inclusive na sua, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, então, para a gente encerrar. O impacto desses recursos na sociedade, enfim. A gente está falando de princípios, né? Os valores que o esporte traz. É, isso é legal mensurar, porque a gente acaba falando aqui muito do impacto econômico dos jogos na cidade. Jogos que têm um custo alto, não só o Júbis, toda a plataforma esportiva. Então, acaba que a cidade tem que ter um retorno, isso gera um grande impacto na economia local. Mas tem um outro impacto que também é mensurável, que é o desenvolvimento da sociedade, através de um programa como esse, né? Na verdade, aqui, alguns atletas aqui, com certeza, serão atletas olímpicos. Os resultados olímpicos, por exemplo, no judô, que é um dos esportes que mais conquistou medalhas em jogos olímpicos, 99% dos atletas passaram pelo esporte universitário. A gente vê isso também na natação, no atletismo. Vamos botar os Jogos do Rio, que é uma referência onde todo mundo assistiu aqui no Brasil. 53% daquelas medalhas passaram pelo esporte universitário. Então, já tem muitos resultados esportivos. Só que isso aí é um percentual mínimo diante de todos que participam daqui. Então, na verdade, a nossa grande bandeira é forjar o cidadão, o profissional que nem vocês dois, jornalistas, comunicadores, com os valores do esporte. Aí, que valores são esses? Não é aquela discurso. Os valores, se você tem essa capacidade de trabalhar em equipe, superar desafios, vencer obstáculos, querer retornar, mesmo se você tenha se derrotado. Ou, se você vencer, saber redistribuir isso, isso faz parte do processo de desenvolvimento do cidadão e do profissional. Então, sempre que você vai para um processo de seleção, de um profissional, e ele tem essa vivência esportiva, naturalmente, ele se destaca nesse processo de seleção. E na vida dele, profissional também. Então, esse modelo, a gente não está inventando roda nenhum. Esse é um modelo que é aplicado no Japão. Esse é um modelo que é aplicado na Coreia, na Alemanha, em Cuba, nos Estados Unidos, na Rússia, e que a gente desenvolve no Brasil. A gente fala das 16 mil bolsas, mas a gente contabiliza mais de 100 mil universitários que participam desse programa, os que não têm bolsa também. Então, tem um grande impacto social, porque são gerações que vão sendo formadas dentro desses princípios. Esse é o papel do esporte universitário. As pessoas perguntam, por que esporte universitário? Para ter esse papel, ser uma plataforma de auxílio aos atletas de alto rendimento, para que eles também possam ter o pós-carreira, fazer a transição. E ser uma plataforma de desenvolvimento dos profissionais, que estão na academia, com os valores do esporte. Isso aí é a bandeira principal da CBLU. Independente da área que for seguir, né? Até os jornalistas. É, exatamente. Ou professor de educação física, advogado, você também tem outras áreas de atuação. É isso, quem gosta, não larga o osso. Mas não tem nem por que largar, né? Não tem. A gente percebe isso desde a arquibancada lotada. A gente ouve o pessoal falar, nossa, eu fiquei sabendo que os jogos foram aqui lá, 20 anos atrás que participei. Um relato importante, que a gente já estava no shopping agora esses dias jantando, e aí o pessoal viu o Unifar, perguntou se os jogos estavam acontecendo, e o cara tinha participado de um jogo na Bahia, 20 anos atrás, de um jubis na Bahia. Então, é muito legal você ouvir isso. Pessoas que não estavam nem envolvidas diretamente, e aí falou que ia vir aqui. E vou cobrar, viu, depois de imaginar que ele estava aqui nas arquibancadas dos Jogos Universitários Brasileiros. Esse foi só o primeiro papo que a gente teve aqui no ShowbizCast. Recados importantes, né? Se vocês ainda não seguem a CBDU nas redes sociais, por favor, já vai lá, já abrem o seu celular no Instagram, arroba CBDU, no TikTok, CBDU Brasil, e também tem LinkedIn, Facebook, nosso site, onde você procurar a gente, a gente vai estar. É isso, se você perdeu algum dos jogos que aconteceram, que estão acontecendo, mas vai que você está ouvindo esse podcast depois que acabou os jogos. Todas as transmissões, natação, handball, tem também futsal e vôleibol, e esportes também pela Twitch, então elas já estão salvas no nosso canal, e você pode reassistir, rever, torcer junto, vai saber o resultado, tomar spoiler, mas os jogos estão emocionantes. Eu terminando aqui, já vou sentar aqui na quadra de handball, porque tem time jogando. É isso, é isso. Muito obrigada pela sua presença, seja aqui no YouTube, ou aqui no Spotify. Bom dia, boa noite, boa tarde, muito obrigada. Luciano, valeu demais. Valeu, obrigado. Vamos aproveitar que a gente está ao vivo, né Bárbara, renovar o nosso contrato agora para o Jubicidão, o que vem. O João começou, antes de terminar, começou como estagiário, já selecionando candidato a presidente da CBDU. Eu tenho esse vídeo guardado lá em Maringá, um tema delicado para mim, por isso que eu fico de olho nele, ele vai andando aqui na CBDU, já foi assumindo espaços aqui agora, já está dominando a bancada, a outra veio de lá também, começou aqui, de Uberlândia, da UFU, daquele bloquinho ali, chegou aqui como jornalista, aí já vai sendo diretora, é uma tendência... Eu vou só falar o seguinte, se um dia chegarmos lá, a gente teve excelentes referências, né Luciano? Eu tenho um vídeo dele me imitando, você não viu isso aí nunca, né? Eu não. Ele imitando a minha voz, imitando o meu sotaque, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com fake news, é importante. Imitando o meu sotaque, minha voz, juro? Não era eu, era outra pessoa, as pessoas... Era outro João, Fiquem de olho na Bárbara e no João. E na CBDU também. Tchau. Tchau.